Música Estamos de volta e antes de chamar a próxima matéria, quero dar aquele recadinho pra você que deseja anunciar no Máxima. Entre em contato com a nossa produção e veja todos os detalhes. O nosso e-mail é máxima.tvtododia.com.br e o telefone 3406-5000. Agora vamos falar sobre moda? Primeiro ano da loja Juliana Buer foi um sucesso cocktail e nós passamos por lá pra conferir. Vamos ver. E hoje esse programa está mais chique e elegante do que nunca. A gente está aqui na loja Juliana Buer que está completando o seu primeiro ano. A gente vai conversar com as pessoas e saber o que elas estão achando desse aniversário. Música Bem, agora eu vou conversar com quem entende de moda, a designer Kaline, que está aqui hoje também curtindo esse primeiro ano da loja Juliana Buer. Kaline, por que essa loja é tão diferente? Eu acho que a Juliana consegue traduzir com as diferentes marcas que ela trabalha, ela consegue estar super atualizada, com o que há melhor na moda e na parte de alfaiataria, na parte de uma moda mais descolada, mais casual. Então acho que é por isso que está dando tão certo e está sendo um sucesso nesse ano aí que ela está com a loja. A gente percebe que você é uma mulher muito elegante, obviamente, designer e tal. Você acha que uma mulher pra ser elegante, qual que é o principal fator? Eu acho que é ser você mesmo, é se vestir de acordo com o seu espírito, né, do jeito que você está se sentindo. Eu acho que pra você estar chique é você se vestir da forma que você está se sentindo melhor, né. Já deu uma olhada no que tem por aí na nova coleção? Já, já. Bastante estampa, coisas bem coloridas, tecidos leves, que estão bem de acordo com o que está na passarela internacional. Então ela está bem dentro das últimas tendências, assim. Acho que vai ser uma coleção de muito sucesso. Vale a pena passar por aqui, então, pra conferir isso de perto, né? Com certeza. Quem não viu ainda, vem conferir, porque a coleção está bem linda. E aí, pessoal, agora eu estou aqui com a anfitriã da noite, a Juliana Boé. Ju, um ano de loja, qual que é o balanço que você faz desse seu primeiro ano? Eu estou muito feliz com a loja. Nós tivemos muita aceitação das clientes. Nós trouxemos alfaiataria para a americana, que eu acho que é uma coisa que estava faltando. E agora a gente inaugurou a parte masculina também com a Ricardo Almeida, que está sendo muito bem aceita. Enfim, estou feliz. Acho que é por aí. Está sendo um sucesso. Exatamente. Olha só, gente. Esse espaço que a gente está aqui é a parte masculina, que é extremamente elegante, as roupas do Ricardo Almeida. Quem não conhece o Ricardo Almeida. E aqui na nossa região é só aqui que vende, né, Ju? É, exatamente. Só aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que o pessoal estava precisando de um local para vir comprar uma roupa bacana como a da Ricardo. E falando das roupas femininas, a gente sabe que você tem um público um pouco específico em certas coisas. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as marcas que você vende aqui. A minha ideia de criar a loja era para um público a partir de 30 anos, né? Então, nós temos Carina Dueck, Ricardo Almeida Feminino, que é roupa de alfaiataria. Lila K, que trabalha do 36 ao 48, é um diferencial da loja. Nós trabalhamos com uma e grey, que é o tricô. Um tricô muito bacana e bandagem. E mais um monte de coisa boa que tem por aqui. Ju, em relação a essas marcas, uma coisa que a gente estava conversando em off aqui e tal, é o lance do bom gosto na hora de se vestir. Muitas vezes quem está um pouquinho acima do peso, assim, é complicado encontrar roupa, né? E essas marcas têm esse diferencial, né? Com certeza. O que eu procuro quando eu vou buscar uma peça para trazer para a loja? É uma peça moderna, bacana, que deixa a mulher feminina. Sem perder toda a beleza da mulher, só porque ela está um pouquinho acima do peso. Você tem uma história super bacana, que eu acho que vale a pena a gente contar para os nossos telespectadores. Você trabalhou muito tempo no mercado financeiro, aí resolveu jogar tudo para o alto e investir no mundo da moda. Como é que foi isso na sua cabeça? É, foi uma mudança. Acho que a gente tem que ter muita coragem para fazer uma mudança. Eu sempre gostei de moda. Eu acho que casou, deu certo. E estou muito feliz com essa mudança. A gente tem muita sorte de ela ter resolvido mudar, porque agora a gente tem a Juliana Moer aqui com a loja dela aberta. Ju, tem horário específico diferenciado de atendimento? A loja funciona das 9h às 6h, de sábado das 9h às 1h, mas algumas clientes a gente deixa a loja aberta mais um pouquinho. Sempre tem essa tranquilidade para atender alguma cliente especial fora do horário também. E essa comemoração hoje aqui chamou as clientes, as amigas, para virem celebrar junto com você esse primeiro ano, que seja de muitos, né? Tomara. Estou aqui com o meu amigo blogueiro Pedro Pejô, um dos blogueiros mais badalados do interior do estado de São Paulo, que está bombando com o blog dele, que é um blog muito diferente, um blog masculino, né, Pedro? Isso, eu entrei no mercado para atingir justamente essa faixa que é meio esquecida, né? A moda masculina já está um pouco de lado e eu sempre gostei muito de moda, tanto da masculina quanto da feminina, e eu resolvi investir nisso, falar sobre isso, compartilhar o que eu gosto, compartilhar não só as compras que eu faço, mas o que eu encontro nas lojas por aí. Aqui na Ju, por exemplo, eu já fiz umas escolhas para poder publicar depois. E assim a gente vai compartilhando e fazendo o gosto do pessoal. Falando sobre a loja da Juliana, eu queria que você desse sua opinião em relação à loja Juliana Boer. Fazia um tempinho que eu não entrava na Ju, por conta dela vender feminino, então a gente acaba não desvinculando e por conta de trabalho e tudo mais. Mas hoje eu fiquei encantado pelo crescimento, eu acho que a loja está crescendo cada vez mais e agora com a parte masculina, eu acho que a tendência é, quem sabe um dia ela expandir ainda mais o que ela construiu hoje e eu acho que é só daqui para frente o seu sucesso. Bem, vou aproveitar que você é um profundo conhecedor de moda, que é um cara que sabe o que fala, eu queria que você desse sua opinião em relação ao Ricardo Almeida. Olha, eu sou grande fã do trabalho do Ricardo Almeida, porque assim, acho que qualquer homem que tem bom gosto, tem estilo, quer estar com aquele costume bacana, sabe, uma camisa alinhada, Ricardo Almeida é essencial, sem dúvida nenhuma, e para as mulheres é uma dica muito boa de presente. Tá certo, então tá aí gente, falou quem conhece de moda, vamos dar mais uma circulada e conhecer um pouco mais dessa loja. Agora com uma cliente que está sempre por aqui conferindo as novidades, Valéria, o que você acha da loja? Você acha que é uma loja que realmente veste todos os estilos? Eu acho, com certeza, eu acho que é uma loja de vanguarda, eu diria, particularmente eu acho que a Juliana tem um extremo bom gosto, ela consegue mesclar, né, um estilo romântico para quem gosta, por exemplo, de renda com jeans, então fica uma coisa jovial, bonita, moderna, mas com classe, que eu acho que essa é a marca dela, na verdade. A loja acaba refletindo um pouquinho da personalidade dela. Exato, eu acho que ela consegue colocar seda com jeans, tecidos mais nobres, numa composição mais jovial, mais despojada, até pelo que você pode ver hoje aqui na loja, né, as pessoas acabam mesclando bastante. Até falando sobre hoje aqui, você já deu uma olhadinha no que a Ju tem aqui na coleção nova, o que você está achando? Adorando, adorando, estou gamada numa blusa de seda azul aqui, essa, ó. Que linda! Adorei essa! Já estava paquerando, então? Já, já estou paquerando. Karina Dweck, sem dúvida alguma, você também tem bom gosto, viu? Ah, muito obrigada. Olha só, pessoal, a Bruna tem bons motivos para sorrir, porque o marido dela acabou de ganhar o presente de Ricardo Almeida. Bacana, hein, Bruna? Nossa, maravilha, ele adora os sapatênis do Ricardo Almeida, ele é apaixonado. Então, foi um presente para a pessoa certa? Não, com certeza, acho que para a pessoa mais certa. Então, você é casada, tem marido e tal, você sabe que é complicado às vezes arranjar umas roupas bacanas aqui em Americana e tal. O que você achou desse lance dela trazer o Ricardo Almeida para cá? Eu achei maravilhoso, a loja dela é uma loja totalmente diferenciada, com peças maravilhosas, então eu acho que ela acertou. A Ju fez um acerto em trazer essa loja aqui para a Americana, estava precisando. Além do mais, além de comprar roupa para o marido, pode comprar para você também. Com certeza, as peças femininas são maravilhosas. Tá certo, obrigada. Obrigada a você. Um luxo à loja, né gente? Uma coisa bacana de ressaltar é que apesar de ter o que há de melhor no mundo da moda, os preços são acessíveis para todos os bolsos e com certeza veste muito bem mulheres e homens elegantes de bom gosto. Bem, pessoal, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Nós estamos de volta com mais um programa recheado de coisas boas para vocês. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.